Salve galerinha do Youtube, eu sou o Eder mais conhecido como madeiras Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Estamos aqui, eu e o Gui Estamos aprontando aqui Olha isso aqui, nossa, fiz até nos parafusos tudo aqui Mas nós estamos fazendo, deixa eu virar aqui Estamos fazendo um carrinho de rolemã Olha o tamanho do carrinho de rolemã, parça É muito grande Tem um eixo aqui Tem outro eixo aqui E aqui na frente agora eu estou fazendo A parte A parte que vira, tá ligado? Que é o comando aqui Preciso ainda prender as rodinhas aqui As rolemã Essas rolemã aqui gigantesca é de caminhão Entendeu? De caminhão, vou passar um óleozinho nelas Que está bem Zoadinha Mas é isso, e olha aqui onde a gente mora Salve, que boa Olha aqui ó, olha essa rua E é aqui mesmo Que o carrinho vai fazer o test drive Meninão Eu espero que não morra Ainda hoje E vamos que vamos terminar isso aí Gui Bora Então é nóis Já volto aí com vocês Com o carrinho Já estamos quase acabando já E é isso aí Valeu Aí gente, tá aqui o carrinho Ó o tamanho do menino Gui tá ali ó E ajuda a fazer Vai chover mano Olha como que tá o tempo Daí a gente vai tentar descer aqui Antes que chova Então a gente só colocou esse freio aqui provisório Com o parafuso aqui que você aciona aqui pra cima Mas eu acho que vai soltar na primeira descida E esse aqui também ó Só que esse aqui é o tamanho que ficou a madeira Não vai dar tempo de cortar Que eu acho que vai chover Mas beleza Só pra gente fazer um teste E aí como ficou o meninão Essas rodinhas aqui na frente Aqui tá Rodando bem Só as de trás aqui Que eu vou ter que passar um óleo Deixa eu ver ó Isso aqui tá Bem presa Essa aqui ó Nossa aí Essa aqui tá muito presa Tem óleo lá embaixo Vou passar um óleo E a gente vai descer o carrinho agora Nossa aqui ó O que o Gui fez ó Que zé mano E agora? Já é Que burro Vou colocar o parafuso aqui Mas vamos lá A gente tenta do mesmo jeito Demorou? Pera aí Aí gente Descemos aqui na rua Olha o tamanho que é O carrinho mano Deixa eu ver se dá pra eu ficar Aqui do lado dele Aqui ó Ó Dá pra ver daí? Olha é muito grande A gente acabou de fazer Um test drive É aqui Na rua aqui ó Dá pra ver Não sei se dá pra ver Aqui as marcas Aqui da rodinha Aqui ó A gente acabou de fazer Esse test drive Mas daí o Esse freio aqui Com a vibração Tá soltando fácil Quando chegou lá embaixo Os parafusos já tinham Quase saído tudo Ó O tamanho Eu vou Agora mostrar Eu descendo aí Pra vocês Porque eu vou Também Tem que fazer um ajuste Aqui ó Tem que cortar aqui Pra eu conseguir Segurar aqui direito Porque tá muito próximo Do chão Tá muito próximo Do chão Vou colocar ele no chão Aqui pra vocês verem O tamanho que fica No chão aqui Pera aí Aí ó Ó o tamanho dele Total Legal né Mas tô tremendo pra caramba Desculpa aí gente Ficou Muito tremida Mas tá aí ó O carrinho E agora Só aproveitar aqui Eu vou tentar descer Eu desci daqui Virei a rua ali Mas eu tenho medo Que ali Daquela rua ali Saia umas motos Muito rápido Direto Mas mesmo assim A gente vai tentar agora Alguém trouxe a serrinha aqui A gente vai tentar Cerrar um pouco O freio ali Olha lá O que vai aí Aquela seguinte Dá pra ir dois de boa Dá pra ir dois de boa Dá pra ir mais Outra aqui atrás Tranquilão Aqui ó Dá pra ir aqui de boa Ó Ainda tem espaço Dá pra ir mais um aqui ó Dá pra ir mais um aqui Fica um espaço bom Eu tô aqui bem em cima Do eixo aqui da rodinha E meu Já veio umas Três pessoas aqui Perguntar no carrinho já Que da hora Qualquer coisa Eu freio aqui ó Com o pé assim ó Vai lá o cara do caminhão lá Também olhando Todo mundo olha Todo mundo dá risada E aí vamos? Vai Vai pode ir Se a gente morrer Vai ser gravada A nossa morte A gente primeiro tá indo Só daqui de baixo Aqui né Pra fazer os testes né Vai? Vai pode ir Pode ir Vai caralho Vê se vira Vê se vira Volca, volca, volca 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 consegue pegar aí nós pegou a marca no chão nossa todo mundo dá risada até o cara do carro deu risada da hora então é isso galera mano espero que vocês realmente tenha curtido esse vídeo deu trabalho fazer esse carrinho que é bem grande cabe umas duas três pessoas ainda temos que fazer alguns ajustes eu não consegui ainda descer lá de cima eu comecei a descer sempre daqui dá pra ver a marca aí no chão ali ó aí eu virava ali a rua tá vendo a marca no chão mas é porque tá sem freio não adianta ainda tá sem freio preciso arrumar um pneu de moto de caminhão pra colocar ali pra tentar frear porque tá muito ruim sem freio e começou a chover agora mas é isso espero que você tenha curtido esse vídeo se você gostou deixa o like se você não gostou deixa o dislike mas comenta aqui embaixo o que você acha que tem que fazer que você acha que eu tenho que melhorar aí no carrinho também pintar ou colocar adesivo não sei mas é isso um beijo no coração de todos vocês até o próximo vídeo ah não se preocupar não que eu ainda vou mostrar o carrinho mais pra frente em outros vídeos quando ele tiver aí mais evoluído beleza um beijo no coração de todos vocês até o próximo vídeo falooou mas foram escritas no coração de todos vocês até o próximo vídeo eu amo 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 eu amo